Olá galera como é que vocês estão tudo beleza para Basta aí na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Basta em futebol de hoje é atualização semanal eu seu nosso curioso futebol dois mil e vinte e três chegou mais uma atualização lembrando sempre toda quinta a Konami atualiza é as competições atualiza as novidades beleza ou na olhadinha ainda as novidades que veio no jogo é e já peço aí para você deixa o like no vídeo que ajuda demais compartilha para mais amigos para o crescimento do canal e comenta embaixo lembrando galera viu vídeo comenta fala por Rafa vídeo gostei aqui que ajuda no engajamento que o YouTube entende que você viu o vídeo para mais pessoas beleza galera lá começou promoção de abril andamento realizando uma promoção de login em que você pode até 140.000 GP fazendo login no jogo só você você entrou você já ganhou é confira também o evento desafio que está em andamento e espaço de jogadores adicionais a doutrina sabedoria entre outros uso gp ganha de melhores futuros para levar o nível do seu time esse aqui é o que é justamente para você conseguir GP porque na próxima atualização de abril vai vir essa nova funcionalidade você é adicionar espaço de jogador no seu elenco e doutrina sabedoria que é você transferir de um para outro beleza você tem esse aqui esse é challenge evento desafio 40.000 GP e 50 ou pedras e futebol pode trocar por vamos lá finalmente mamãe ligado a gente pediu aí eventos no Authentic European Club Championship lembrando que eles são os times que passaram se não me engano isso aqui é uma paródia é uma eles estão falando da Champions League porque porque eles não tem o direito da peça Champions League sem colocar um nome genérico próprio no Clube Champions não vai ser contra usuários você vai poder escolher esses times o Milan Chelsea Brugge vai de Munique Porto Inter Liverpool Real Madrid Manchester City Paris Saint-Germain é a última Napoli Totten lembrando que são os times que passaram se não me engano para as oitavas de finais da Champions e agora já virou quartas né que passou a poli passou o Manchester City o Real a Inter pai Chelsea o Milan e aqui ó cai tem aquele desafio clássico né ponto e pontos pontos era o primeiro desafio 10.000 GP o segundo 30.000 danos 40.000 terceiro desafio 50.000 moedas cara muito legal esse aqui para galera que gosta de jogar com os times autênticos aí boas opções para você se divertir aproveitar certo parabéns Konami isso aí é o que eu esperava que você fizesse né processos de volta aqui ó tá aí são os eventos novos que tá rolando também o Open qualifiers round one né para você ganhar uns e futebol pontos muito bom English League esse que é um evento de turnê que você joga e consegue um contrato aleatório dos national teams né fácil né que o que já já eu vou mostrar para vocês os anos vencer 30 vocês são jogadores da Premier League você pontos e o que o ícate porque na continua partida contraia e aí tem o English League né lembrando 150 moedas a você deixa eu ver si quis você tem que entrar com é algo então você e essa tem que ter os jogadores do da liga só confirmar aqui e vai pela liga você não precisa ter o jogador o time você precisa ter os jogadores da liga inglesa aí você pode ao evento aqui liga mexicana Beleza também e vamos para os pacotinhos né galera não trouxe jogadores especiais aí ela trouxe a trouxe do liverpool glorioso do gigantesco do maior da Inglaterra chup United e trouxe essas cartas aqui do dia lembrando que essa data aí desse jogo é a famosa e é final Istambul milagre de Istambul que ele vai custar pela empresa para o Milan a arte com o gol do não me engano do terra o aros e um chave Alonso um empate levou para os pênaltis não pensa em cima do Milan uma das maiores e vira-bolsas da história da campeãs League eu Fernando Torres com o atacante também absurdo cara nessa época Fernando Torres chegou a ser o terceiro melhor do mundo época que ele saiu do Atlético de Madrid foi para o livro porque ele se tornou o Eleninho antes aí antes de ter o problema que ele foi que ele foi para o Chelsea teve uma lesão e como principal ponto dele era as arrancadas acabou que ele teve uma decadência muito alta da sua carreira né então assim foi com 11 e o chave Alonso um excelente volante cara é histórico no livro e provavelmente se você montar um livro da história ele vai estar no time reserva né jogou muito várias partidas interessantes é livre por aí muito longe nas competições ele estava lá e depois ele se assinou para o Real e do Real muito bem depois foi para o bairro de Munique eu já treinador do baile Leverkusen entrei boxe legal tá que custa aquela girada aí e épicos do Japão em jogar já diria a música do grande 1018 gamer jogava mais que Ronaldinho Gaúcho tá jogando ali o cubo o clube Tóquio de 2019 parte legal é curioso a camura e olha que tá camura jogador aço cara um gênio faz aqui frontal e o papo é que eu tinha em 2012 a dor bem interessante galera bem interessante mas lembrando sempre que isso aqui ação boxe mais voltadas para galera a pão lá que vai rodar aí para nós tipo assim num poucas pessoas não se interessar aí vem os national times ou se ele papai Cris vai bem na tempo nos jogos né estreia do Roberto Martínez como treinador da um exemplo do meu cristão quatro gols uma cartinha uma cartinha com força do chute salto interessante a galera aí que às vezes é que ela cria uma carta especial do Cristiano ele não tá mais um grande centro de futebol como é o caso da Inglaterra que ele tava no Manchester United foi agora para o ao Nazareth aí tem uma cartinha bem interessante do papai Cris como jogador Portugal e o próximo é o Declan Rice cara Price eu vou falar uma coisa para vocês é simplesmente a gente brinca que é o Vieira Pobres ele é uma carta muito boa lembra muito o Vieira pela altura pela qualidade defensiva a bastante bolagem quando zagueiro é e essa carta que ele é com o primeiro volante a casa você não vai precisar usar o é outra para defender os áticos assim defesa adequada para ele virar um volante ali na frente da área também com essa característica muito a cartinha dele você pode fazer um vídeo vai fazer um vídeo analisando essas cartas individuais certo quando até zagueiro do livro porque foi bem com a câmera da França o melu Lukaku é alguma coisa eu acho que ele continua inconstante então assim ó quando ainda continua cagando na carta do Lukaku o que é que tomei o LB mais engraçado que no United joga de volante né o MLB ação zagueiro da da Islândia o bolso lá e é tá no Live segundo jogador o terbeck bom zagueiro alemão joga no Borussia Dortmund qualidade ganhou o outro jogador muito bom que joga no Ice como os lobos lá né a pizza que joga no joga no United para a Áustria interessante então ele tá me ar que aí de gás aí galera essas cartinhas especiais aí aí comenta embaixo que você vai buscar o claramente eu quero desses aqui eu vou você bem sabe para vocês é o slobos lá é uma carta diferente os lobos lá e ou é aqui ó slobos lá slotterbeck e o Danilmo cartas mais difíceis de vir especial Cristiano Ronaldo já tem o meu porgp vai se eu tenho na Inglaterra quando até o tempo da Copa e assim são boas opções e tô de cima de 90 né cara muito boa muito boa boxe para quem quiser girar e aproveitar e aí no geral aqui está as mesmas os os mesmos as mesmas coisas e aqui tem mais alguma alguma coisinha aqui em cima eu acho que não só isso mesmo teve hoje de novidades é feliz pelo por ter voltado o autêntico dá para se divertir é legal por você finalmente você tem um evento lá com os times certo ponto autênticos né eu sempre falo que o drink é muito bom mas eu vejo lá com os autênticos também é divertido é diferente né mas aí você ainda tem um rama a campanha do ramadã né quem fizer login vai ganhar 100.000 gp vai ter esse um presente de pontos do futebol 3.000 pontos para galera aí que junta né tá aí vai aparecer aí na tela vocês eu tenho 14.950 eu vou jogar as outras etapas do E aí tá bom por quê que eu vou explicar vocês a quando ela vezes traz um ar com o jogador especial um lenda ela tá trazendo nessa lojinha aqui ó loja de pontos eu te trocar por exemplo só de jogador eu já peguei um quatro cinco cinco é a mente deve ir mais lendas que ela vai adicionar só termine se isso aqui tem seis dias então pode ser que ela mudança de temporada ela adicione era isso galera por queria agradecer vocês é deixar o like no canal ajuda demais a atualizaçãozinho lembrando aí vizinhas a gente a gente vai fazer algumas aqui a roxinha já sabe bastem foot bem que vocês passem adiando beleza galera até a próxima aquele abraço fui